E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Hoje, nego, qual que cê vai preferir? No enredo vou, cê sabe que o Brenos vai deter É o Apolo, China com as rimas, Xing Ling, você veio seu Xing, minha rima tá mais Shao Drey Sabe que eu te assassino, é porque é o negócio da China quando eu rimo Pra mim você não é MC, você é menino, tá correndo mas é na esteira, não é supino Pra mim você não rima, é com doce diabético, o Apolo rima e quando rima ele é eclético Você tá ligado, sua rima é sem nexo, ganhou de você e dos seus ataques epiléticos O ataque é um passo instrumental, sua rima é doce, mas o toque tá sem sal Aí cê vai entender como é que pode azimar com sal e faz com doce pra rimar em Detroit Você tá ligado, mano, isso tá ficando feio, DJ do França te ajuda, mas aqui não tem recheio Ah, eu já tô de saco cheio Você tá de saco cheio, mas nessa cê foi cabaço, tá de saco cheio, mas sozinha é de palhaço Vai entender que a minha rima é rara, já eu tô de saco vazio gozando da sua cara Nossa, que rima meia fabulosa, sem maldade mano pra missão, a rima não é preciosa Cê tá ligado, não tem segredo, sou palhaço hit, me alimentando do seu medo Você é o hit, calma que cê roubo, você é o palhaço hit, eu rimo e te ensino a fazer flow Calma, que eu já tô fazendo isso, sabe que eu arranco sua alma Nossa, na moral, que flow de improvisação, já que eu tô tipo palhaço, que flow Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Sua história não é verdadeira, arrancou o seu tênis, eu te fiz era rasteira Eu sou real da poeira, te fudo em minha bola, se você não entende, seu coco vira minha bola E adivinha, hoje vou arrancar sua mão, pendura lá na pratinha, seu coco no travessão Pra servir de exejo, conta o tempo, eu posso morrer hoje, mas sim o consentimento Então, deixa eu na praça, você é deprimente, morre fregando a liberdade, igual tiradentes Pra você entender que é, que hoje eu vim pra te bater, hoje eu não vou me conter E o AJ já morreu, se fudeu, transformei no coliseu, você escreveu por ir no Death Note E o Death Note morreu, ele morreu, mas ele morreu foi de desfoto Você acha que me intimida tentando colocar roto? Aê, parceiro, tu tiradentes, ele falou, tiradentes, é uma quebrada que você nunca colou Já pônei, já ganhei a batalha do meia-cico e eu sei que aqui no verdade é o lugarito Você não entendeu que eu vim pra te explicar, ganhei o meia-cico e a gente viu a J não tava lá Eu tava lá, sim, tava no meia-cico, sim, só que você não lembrou porque você foi, perdeu pra mim Você ganhou no meia-cico, não agitei na cadeia, a J é o inferno, caiu meia-meia-meia Uau, com essas rimas meia-besta, se fosse basquete termo fazia meia-cista Por isso, se minha ideia é louca, MC completo, contra MC de meia-coco Eu não deixo nada, o calô não é fraco, ele não atacou, então eu ataco Olha a rima, a bagulha é louco, aqui na rima tomou patato Olha o cliente, a bagulha é louco, hoje o calô acordou cedo Um monstrão, uma calvoela da aldeia, na frente do calô é um menininho com medo Agora ela adora, vejo no seu olhar, eu posso até travar É tipo a rima, não matei você na primeira, a segunda vou te estravar Assim que nós faz, tá ligado que parceiro, calô tá te espancando Eu sou errei na primeira, pois gosto de ver o meu inimigo agonizando Não, tô tranquilo, sabe que eu sou mais profundo Acordei cedo, um dia pra compensar o seu seis dias de vagabundo Você vai jogando, mano, que que não é capaz Se acordou cedo, mas volta pra sua casa, é tarde demais Quando eu tô aqui, mano, meu mano, eu sou empírico Se a gente não me atacou, ataque, ataque, velho E o ataque que você vai ter, tá ligado Sabe que isso é, RAP Tô aqui, mano, eu sou CD Você fala de ataque, e agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer, a cara do cardíaco Isso incomoda Não emociona, eu queria educar aquele salão que é o mais foda Mas assim, vai ganhar um elo que não tem Tá ligado, recado, seu ignorante Não faz de frente, ele Obrigado pelo elogio Eu te considero o meu camarada Se você me acha o MC mais foda, Cauã Eu não posso fazer nada Aqui na hora, que você me considera seu camarada Até a Recife do Canerbema Porque eu não te considero nada Aqui eu vou dizer do acidente Você vai tomar um papo no flagrante Sua ideia contra mim é quem nunca bate É a arte de você fazer o forjante Você sabe mano que só remédio e caderno Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno Você tá ligado que eu faço improvisação Mas no sério você é um sem noção Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação Ele tenta forjar um assunto Comigo não dá porque eu sou do trilho Primeiro ele fala de inferno Daqui a pouco ele fala de filho Tá ligado o bagulho é louco Olha que eu já é meu parceiro Essa linha de mito você ganhou Mas se resolve no terceiro Falo de inferno e falo de filho Nessa ser pereceu Falo de inferno e falo de filho Pois foi no inferno que o meu filho nasceu Sabe tudo, eu só faço o meu papel O Tyler Mano nasceu numa situação de inferno Mas eu garanto que vai Esses são os seus esquisitos Pra vir ganhar batalha Por isso que você pede ajuda O meu quesito pra ganhar batalha É eleitura, o que a gente estuda? É eleitura o que meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado Cê quer pagar de favela Tive que rir Vou dar um soco E pagar o tratamento do seu dente Aê! O seu estrobo Enquanto eu fazia Acima na boca Já nasceu outro É verdade meu mano Que eu nunca apanho Nesse cinco dente A cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis? A ideia é louca Espere esse bagulho O que você gosta na boca Meu mano Calma não ir louqueza Eu quero vender pro jotaio Não é ter essas duas cabeças Parei de dente e de boca Essa aqui é improvisada É o que tem na boca Você que coloca mais parada Tá ligado? Dentro da sua casa Você vem amassado Palmas pra essa batalha Entende amigão Você já tá ligado irmão Na dita Você vem atropelando Porque não chega tranquilo e calmo Você sabe que no momento eu sou alvo Mas mesmo assim eu sigo atirando Hoje você acha que é tudo isso mesmo Mas fica tranquila pisando aqui na city Você acha que é todo com o trio Aê! Tô entreiando nesse beat Mas você entra no index Então estrada aí Apeja contar Sem maldade mano Eu cansei dizer algo Por isso que aprendi a atirar Mas não sei maldade Eu provo que minha rima é brava Mas de escada A banda que é algo Quem vai levar o resto Salve alvo Pode ser homem ou pop Pode ser homem ou franta Você é louco Não adianta Quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis É o hip hop Você não sabe Com a capita parceiro Não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o ping bagunceiro Sem maldade camarada A lambança já tá no hip hop De miliado Desde o MC que paga de agressão De mulheres Amigos passapando Eu estou ganhando Que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de beleza Você apoia a lambança Então sou vênis Te limpei com flor e presa Quem é gris de mina Toma j� de quatro quilos Enquilino Chega e manda verso Nóis amassa Mano, é chato em quatro rimas Oh, 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 oh Mandando você montar lá pro fundão da lente Porque eu sei que você é exportado Cê diz aqui, já tá classificado Tô esperando chegar pelo estado Tô esperando chegar pelo estado Por isso que você tá de vacinação Presta atenção, cê tá esperando Eu já cheguei, eu não tenho confusão Não adianta, meu mano, é quatro quina Quatro rimas, camarada Tão perdendo no terceiro, passam quatro quina Pega da fina, pega da fina Porque se cê ganha, virou burguesia Não tem problema, tá ligado, parceiro Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia Para cê entra final Porque nem tem problema, cê cria Você tá lá, fica esperando eu chegar E vai a tomar racismo do garrinho Cê manda de camarada, vai vendo Eu apago seu parão de LED Eu sou o Pico Cazuza, exagerado A burguesia fede Vai vendo o louvado que agora eu te mato Isso daqui é um fato, olha pra mim, seu novato Chama o Cazuza a ir nadar na piscina de rato Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou E aí Obrigado.